Praude em empresas, quadrilha fazia grandes compras e não pagava, prejuízo passa de 5 milhões de reais, golpe em imobiliárias, lotes eram vendidos sem o conhecimento dos donos, funcionário de cartório participava do esquema, tecnologia serviço do crime, polícia prende traficante que vendia drogas pelo whatsapp e entregava na casa do cliente. Oportunidade, saiba como aprender espanhol de graça. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Bande Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Fraudes imobiliárias. Uma quadrilha faturou mais de 1 milhão e meio de reais em um esquema de venda de lotes irregulares em um condomínio no Itapuã. Pelo menos 25 pessoas caíram no golpe. O líder da organização foi preso no interior do Maranhão. Um golpe milionário. Desde outubro do ano passado, uma quadrilha chefiada por Renilson Oliveira, de 39 anos, vendia lotes neste condomínio próximo ao Itapuã, a partir de documentação falsa. O grupo agia de uma forma bastante organizada. O Renilson e o Arquísio falsificavam documentos dos lotes. Com a ajuda do Rodrigo Pereira da Silva, funcionário do condomínio, esses papéis eram misturados a outros já existentes. Para os criminosos, esse processo tinha o objetivo de dar um ar de legalidade no momento em que um comprador vinha aqui ao local saber a situação do terreno. Após os estelionatários cooptarem vítimas, essas vítimas eram orientadas a procurarem esse funcionário lá no condomínio, que esse funcionário mostraria toda a documentação. E assim que as vítimas chegavam no condomínio, o funcionário de fato mostrava que o senhor Renilson seria os proprietários dos imóveis que estariam sendo vendidos e mostrava para essas vítimas a documentação toda falsa. As vítimas, então, ficavam seguras para fechar o negócio. O esquema ainda contava com a participação de uma corretora de imóveis e de um funcionário de cartório. Esses dois, além de auxiliarem na falsificação desses documentos, eles ajudavam o Renilson a viabilizar a transferência desses imóveis junto à Secretaria da Fazenda do GDF. Além da prisão do Renilson e do Rodrigo, a polícia conseguiu apreender os carros e a justiça ainda determinou o bloqueio dos bens dos envolvidos. Tudo em uma tentativa de conseguir reaver o dinheiro pago pelos compradores. A maioria das vítimas, elas fizeram empréstimo. Algumas com o banco, outras diretamente com o patrão, que sensibilizado com a possibilidade de conseguir um lote para o funcionário emprestar um dinheiro, né? E algumas também deram o carrinho que tinha como entrada desses imóveis. Mas, por sorte, nós conseguimos alguns valores que possivelmente se reverterão a favor dessas vítimas no futuro próximo. Em média, os lotes custavam 60 mil reais. A quadrilha faturou um milhão e meio de reais. Eles irão responder por associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público. Outra quadrilha suspeita de aplicar golpes em empresas do entorno do Distrito Federal foi presa na manhã de hoje. A polícia estima que os criminosos movimentaram cerca de 5 milhões de reais em apenas um ano. Batizada de Operação Canindé, a investigação foi conduzida por policiais da 1ª DP de Valparaíso. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nas regiões de Águas Claras e Santa Maria, no DF, e Cidade Ocidental, Lusiana, Novo Gama e Valparaíso, em Goiás. Segundo as investigações, os criminosos procuravam empresas de materiais esportivos, escolares ou cirúrgicos e compravam à vista diversos produtos desses estabelecimentos. Depois de fazer o mesmo procedimento cerca de três vezes, na quarta e última vez, eles não efetuavam o pagamento e levavam as mercadorias para que outras lojas as vendessem por preço abaixo do mercado. Os quatro presos envolvidos no esquema devem responder pelos crimes de organização criminosa, receptação, crime contra a ordem tributária, estelionato e falsidade ideológica. Combate ao tráfico de drogas. Um jovem de 26 anos vendia drogas pelo WhatsApp e entregava em domicílio na área central de Brasília. O homem, conhecido como Devilman, ou homem mau em tradução livre, morava em Samambaia. Segundo a polícia, ele atuava há cerca de dois anos e os principais clientes e consumidores eram adolescentes de classe média alta. Ele vendia drogas caras, como skank, que é um tipo de maconha potencializada, além de rachixe e êxtase. A prisão foi na segunda-feira em um estúdio de tatuagem no Conique, onde o acusado trabalhava como tatuador. No local, os agentes encontraram porções de drogas, balança de precisão e cerca de dois mil reais em espécie. O homem, que não teve o nome revelado, vai responder por tráfico de drogas. E mais bandidagem. Pelo menos nove pessoas foram presas numa ação da polícia contra quadrilhas especializadas em roubo e clonagem de carros no DF. Os carros eram usados como apoio em outros crimes. No intervalo de 24 horas, a polícia prendeu sete carros que haviam sido clonados. Os veículos eram usados para dar suporte em outros crimes, como roubos e até homicídios. A operação aconteceu no recanto das Emas, no Guará, Taguatinga, Novo Gama e Águas Lindas de Goiás. Todos os suspeitos que estavam usando os carros foram detidos. Boa notícia! O Instituto Federal de Brasília está oferecendo 100 vagas para cursos de espanhol. As aulas são de graça. E a gente vai saber agora, com o repórter Rodrigo Miranda, o que os interessados devem fazer e até quando vão as inscrições. Né, Rodrigo? Boa noite pra você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. As inscrições vão até o dia 27 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira. Pra gente falar mais sobre o assunto, quem está aqui comigo é a Cristiane Bonfim. Ela é assessora de projetos do IFB aqui da Asa Norte. Uma boa noite, Cristiane. Boa noite. Quem pode fazer essa inscrição e onde ela pode ser feita? Ok. Todas as pessoas que tiver ensino médio completo, pode se inscrever diretamente no site do IFB e a inscrição é online. E é de graça, né? Ah, é de graça. A instituição, ela é instituição federal e nós temos vaga pública, educação gratuita e de qualidade para todos os cidadãos da EF. E as vagas são para quais unidades? As unidades, nesse momento, é a unidade da Asa Norte. São 100 vagas, divididas em 4 turmas para o curso de espanhol. E como que vai funcionar esse curso? Esse curso, ele está proposto no edital, que são edição em 5 semestres. E esse primeiro semestre, essa primeira oferta, é um curso de 50 horas, começando no dia 17 de setembro e finaliza em dezembro ainda essa parte do curso. Agora, tem outro processo seletivo chegando aí para quem está interessado em fazer parte do IFB? Sim. Em outubro, nós vamos estar abrindo processo seletivo para cursos técnicos, presenciais e à distância e cursos superiores. Muito obrigado pelas informações, Cristiane. Eu volto ao estúdio com você, Juliana. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto, do DR. Primeiro, a gente vai ali para a saída sul, na verdade, o Eixão Sul. Ver como é que está a volta para casa no Eixão Sul nesse momento. Trânsito intenso, bastante carro, mas eles estão andando aí um pouco com mais de lentidão, mas estão andando, não tem paralisação. Agora, a gente vai para a saída norte, ver como é que está o movimento, a volta para casa lá na saída norte, está meio borrada a imagem, mas dá para ver aí pelos faróis que o trânsito também está intenso, com um pouco mais de lentidão ali saída norte, sentido Balão do Colorado. Agora, a gente vai para a EPTG, ali perto do viaduto Israel Pinheiro. A EPTG está mais tranquila, os carros estão andando na velocidade da pista, pelo que a gente está vendo. E a EPGU, vamos ver como é que está a EPGU agora, na volta para casa nessa quarta-feira. A EPGU também está bem tranquila, os carros estão andando na velocidade da pista. O terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter, ocorrido na costa venezuelana, foi sentido no fim da tarde dessa terça-feira, na 103 Sul. As informações com o Cláudio Marcos... Ai, desculpa, a gente vai continuar. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chama o Cláudio Marcos. Olha, a polícia militar resgatou cerca de 60 cachorros no setor de Chácaras, em Sobradinho 2. Os animais foram resgatados após uma denúncia anônima. Eles estavam em situação de maus tratos, viviam em condições insalubres, em gaiolas ou soltos no quintal do terreno, sem limpeza adequada, nem comida e água. Os bichos foram resgatados e levados para uma clínica veterinária. Após receberem alta, os cachorros vão para um abrigo temporário, onde ficarão até uma decisão judicial. O responsável pelos animais assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Para fazer uma denúncia de maus tratos a animais, ligue no telefone 197 da Polícia Civil. Hoje foi o segundo e último dia do Congresso Nacional de Radiodifusão. Nosso repórter Rodrigo Miranda compareceu ao evento e mostra um pouco do que aconteceu por lá. Tecnologia, modernização, fake news, informação e entretenimento foram os assuntos debatidos no 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O presidente da Abert destacou a importância do evento para a troca de experiência entre radiodifusores. De troca de experiências e de demonstração da pujança do setor de radiodifusão no Brasil. O nosso lema é que nós somos a informação livre, gratuita, com qualidade, com responsabilidade e que nós somos Brasil, porque nós estamos em todos os lugares do Brasil. Representantes do grupo Bandeirantes de Comunicação também participaram do evento. O painel Rádio, uma mídia cada vez mais local e interativa, esse é o futuro, foi mediada pelo diretor-geral da Bande Brasília, Flávio Lara Rezende. O apresentador Ricardo Boechat foi um dos palestrantes. Foi uma honra para mim ser mediador com figuras que palestraram e conversaram, como o nosso jornalista Ricardo Boechat, o Nilson Cesar e o Milton Yang. É até difícil você mediar alguma coisa no meio desses três craques. Eu participei de um dos muitos painéis realizados hoje aqui, com outros companheiros e outras emissoras, falando sobre o futuro do rádio. E o diagnóstico comum é de que nós estamos com um veículo que já teve sua morte anunciada várias vezes ao longo do século passado, mas que não só sobreviveu a esses prognósticos, como hoje está na linha de frente da comunicação de massa, especialmente nos grandes centros urbanos. O avanço tecnológico trouxe grandes mudanças para o rádio e a televisão. E a tecnologia ainda pode se tornar uma grande aliada para o futuro dos meios de comunicação mais tradicionais. Nós temos o processo de migração do AM para o FM no rádio, que vem ocorrendo, trazendo uma melhor experiência ao ouvinte de som. E você também tem o processo de digitalização de TV, que já alcança 100 milhões de brasileiros que estão migrando sinal analógico para o digital. O Congresso começou nesta terça-feira e teve a presença do presidente da República, Michel Temer, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, além do presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad. A regulamentação da profissão de radialista, a programação e a interatividade das emissoras de rádios locais e as mudanças na legislação das rádios comunitárias também foram assuntos debatidos no encontro. E agora sim, vamos falar sobre o terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter, ocorrido na costa venezuelana e que foi sentido no fim da tarde de ontem, na 103 Sul. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite. Oi Juliana, boa noite para você. É isso, 7.3 na escala Richter e acabou assustando alguns moradores aqui do Distrito Federal. foi sentido sim por moradores ali da 103 Sul, inclusive foi identificado aqui por geólogos também. Os indícios mais comuns, latidos de cães, tremores nos prédios, oscilações de objetos e também tonturas. Algumas pessoas relataram, moradores e até uma geóloga com quem nós conversamos, relataram que sentiram essa sensação, reflexo então desse tremor lá na Venezuela. Agora a explicação dos geólogos é que ali naquela região a terra ali é um pouco diferente, né? Ela tem uma composição, digamos, diferente das demais áreas do Distrito Federal, por isso ali o reflexo tenha sido maior. Bom, de acordo com a escala Mercalli, essa intensidade nasa sul foi de grau 2, que é acima do grau imperceptível. O terremoto lá teve 123 quilômetros de profundidade, quer dizer, foi muito forte, né? 7,3 na escala Richter, acabou sendo sentido aqui, mas foi mesmo só um susto, aí serviu de alerta para os moradores aqui do DF, viu Juliana? Menos mal, ainda bem, né? Obrigada, Cláudio, boa noite para você. Boa noite. Momento solidariedade aqui no Bande Cidade. A APAI do Distrito Federal realizou hoje mais uma edição da feijoada do chefe do Ducamarco. O evento é uma homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A alegria tomou conta dos aprendizes da APAI que compareceram à feijoada em homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Mais uma vez, o chefe do Ducamarco preparou tudo com muito carinho. Olha só a fila que foi formada quando a feijoada foi servida. A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF comemora a parceria que já dura mais de 20 anos. É um momento muito interessante, um lazer, eles gostam muito, eles convivem aqui nesse espaço lindo da BB, são muito parceiros do Dudu. Eles todos já conhecem o Ducamarco pelo tanto de tempo que ele já é companheiro nosso, que nos ajuda nesse dia. Durante o evento, alguns dos aprendizes da APAI subiram ao palco e presentearam o chefe do Dudu Camargo em forma de agradecimento a toda a dedicação dele à instituição. Ele conta que participar do evento há tanto tempo é uma das coisas que mais o deixam feliz. Uma amiga minha trabalhava na APAI e me apresentou o projeto. Aí eu me envolvi, fui crescendo junto com eles, ajudei coisas de biblioteca, piscina. E é um prazerzão poder estar aqui. Como eu falei, é uma troca, mas eu saio vitorioso daqui com certeza, com grandes aprendizados. Pessoas com deficiência intelectual costumam apresentar dificuldades de aprendizado, compreender ideias e estabelecer relações com o próximo. A Rose sofre do transtorno e frequenta a APAI há mais de 20 anos. A alegria com eles é imensa, de toda a equipe, todos os professores, professoras, as coordenadoras. O que ensina é o que a gente aprende com eles. A alegria de viver, a alegria de sonhar é viver cada ano com eles. Isso que é o mais importante. Mais de 730 pessoas com deficiência são atendidas anualmente pela APAI no Distrito Federal. A associação tem sedes no Plano Piloto, Ceilândia, Sobradinho e Guará. Veja a seguir. Perícia revela que morte de assessor parlamentar encontrado no Lago Paranoá foi provocada por afogamento. E vamos ver agora como está o trânsito na IPTG, no viaduto Israel Pinheiro. Trânsito um pouco pesado por lá. A gente volta já já.